Olá pessoal, eu tô de novo no meio do povo e eu sou Marcelo Batista, apresentador do Brasil Gente e olha, eu quero mandar um abraço super especial para o Aurelino Pedro Filho, o rei da embaixadinha peteca com a direita, peteca com a esquerda, um grande abraço para você meu amigo aí de Cafelândia grande profissional, balança Brasil, balança!